É bicho do GTA aqui na sessão, GTA é missão, causa sua demissão Até porque na rima eu não me embaralho, é demissão só que pra rima você não me dá trabalho Tudo bem eu vou me medicando, boneta Redbook tem asa na rima, só eu tô furrando É pra pegar que eu não caio, por isso que na rima você é lixo parceiro, aqui eu te baio Pode pegar água, na moral, matando com o Brasil, é água da sacada os caras rio Aê, é isso que eu faço agora, sinceramente na moral a rima está fora Na rima você é um pamonha, da ordem você é um demais, passa vergonha Ô 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 da bica ou o tamanho desse bico, falou, mas você não manda, eu venho pra fazer vitale agora, cê tá fora da demanda, eu que tô voando, a mente em brasa, também eu tomando esse queso, parece até uma asa, ae cusão, a que você já foi, olhando esse beijo agora, cê parece um peixe boi, ae moleque, o pé é feio, e narigudo, faz o vitale agora, cê é o índio que é bem chudo, então moleque, eu não mereço, sua arma não é só agra 23, então vai, barulho pras rimas do Tito, barulho pras rimas do Alvarenka, não sei, que agora hein, Tito, Alvarenka, tem o Tito família, 1 a 0 o Tito, que é bom, é o que eu vou pro Tito família, é o que eu vou pro Tito, quem gostou da mão do Tito, a da rima do Tito, é o que eu vou pro Alvarenka, é isso, 1 a 0 o Tito, vai Alvarenka, e aí, 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 o ô 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 ô� ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Demorou, demorou. Demorou, Ó! ống, ó... M destскую 0 Men ganhou o primeiro, só quem mesmo a força e não for o melhor, relaxa o passo no peito, e assumiu o É coisa que você não sabe, cê tá curtindo Olha a cara desse mano, parece um esguido e grito Ou não, aqui ele não bate Ou eu também, ele tá pisado, é o elfo de chocolate Ai, então eu vou te matar, você não manda Eu venho pra fazer rima, tá fora da demanda Cê tá sendo pisado, então eu faço frio Eu vou te matar e você vai logo sumir daqui Só pra me deixar morrer, não desmereço Desce lá pra baixo, não é parte de cabeça, é parte de cabeça Na moral, cê não tem essa ideia de nerd Eu posso tá chapado, cê é uma bosta, mesmo assim cê perde Essa que é a pegada, eu sou consciente Colocar eu pra batalhar, um MC incompetente Tudo bem, eu tenho uma essência Fala de pior, cê vai perder E é essa que é a ocorrência Aê, já tem exercício Por isso eu venho chegando, fazendo Desfile aqui no capricho Dei até uma travada, lanja com os caras Só que o coração a rima de bota, não se compara Sinceramente, cê é um idiota Ele quer rimar a graçação Mas no palento ninguém nota Aê, tem uma referência que é grava Bateu de pé, curtido e só de sapo Cê é louco, cachoeiro E aê, falo no Brasil, eu tô parenga Falo no Brasil, eu tô tico Aê, falo no Brasil, eu tô parenga Aê, falo no Brasil, eu tô parenga